A pedido do deputado Daniel Silveira, a Procuradoria da Câmara se manifestou a favor do desbloqueio de conta vinculada aos gastos da cota parlamentar. Paula Cuenca, o que isso significa? Isso significa que o deputado Luiz Chebeck, que representa esse papel de procurador da casa, fez um documento solicitando ao Supremo Tribunal Federal que os gastos a respeito do funcionamento do escritório funcional de Daniel Silveira, de viagens para que ele possa exercer o mandato dele, outros gastos ligados à atividade como parlamentar, esses gastos, eles possam sim ser ressarcidos para que o deputado federal Daniel Silveira consiga ainda manter todas as atividades da sua legislatura. Isso porque a gente lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez uma decisão para que todas as contas bancárias de Daniel Silveira fossem bloqueadas e que parte do salário dele, que é recebido ali na Câmara dos Deputados, fosse utilizado para pagar aquelas multas que já ultrapassaram 600 mil reais que foram aplicadas a Daniel Silveira por não respeitar medidas cautelares e restritivas. Em um grande debate a respeito de até onde vai a questão da graça concedida, do perdão da pena concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a cumprir quase nove anos de reclusão. Dessa forma, o que a Procuradoria da Câmara dos Deputados coloca é a necessidade de que esses gastos da cota parlamentar, aproximadamente 42 mil reais que podem ser gastos por mês, esse recurso, ele então possa ser destinado ao deputado para que ele continue exercendo as atividades dele como deputado federal, normalmente sem ter qualquer tipo de prejuízo por falta de recursos. Agora cabe esperar qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal se, de fato, essa cota parlamentar, então, seria liberada para uso de Daniel Silveira. É isso, Paula Cuenca de Brasília, agora já nos nossos comentaristas. Amanda Klein, o que representa essa decisão, essa avaliação ainda? Olha, Tiago, me parece bastante razoável que ele continue com a cota parlamentar dele para exercer seu mandato, viajar e tantas outras atividades que precisam ser exercidas. Afinal de contas, ele, de fato, foi beneficiado com uma graça do presidente Bolsonaro e isso ainda tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal, ainda tem que ser analisado, já é dado como certo que ele ficará inelegível, né? Ou seja, a graça vai ser respeitada como parte do livre exercício das funções da prerrogativa constitucional do presidente da República, que ele manterá o mandato nessa legislatura, mas provavelmente terá inelegibilidade durante os próximos oito anos. Isso está tudo inserido dentro daquela narrativa política ideológica, né? De briga, de liberdade de expressão, até onde vai, quais são os limites, ataques à democracia. E o Supremo entendeu, sim, que o deputado Daniel Silveira cometeu ali uma série de ataques à democracia, que aquilo tinha que ser punido. Ele foi perdoado pelo presidente Bolsonaro com a graça, né? Com esse indulto individual, mas deverá ficar inelegível. Então, cada um fará uma parte, assim, são os três poderes tentando se consertar e a Câmara também tinha entrado com aquele pedido, né? Aquele recurso para que fosse dada a ela a última palavra sobre a cassação de um mandato parlamentar. Usou o caso do Daniel Silveira, mas serve para outros casos de eventuais cassações de deputados. O decreto da graça presidencial é constitucional e é claríssimo. Ele não precisa de nenhum julgamento posterior, não precisa da autorização de ninguém para valer. Mas existe um universo paralelo, um universo bizarro, em que até o que é claríssimo e totalmente constitucional ainda é discutido, debatido. A graça, ela acaba com o crime. Então, deveria acabar com todas as punições que são consequências do suposto crime. Inclusive multas, inclusive ineligibilidade. Mas nesse universo paralelo, essas coisas também são debatidas, ainda são motivo de discussão. Esse universo é o mesmo onde um candidato a presidente, que não pode nem sair às ruas, está em primeiro lugar nas pesquisas. É, Mota, é interessante notar o seguinte, veja aqui mais um exemplo nas notícias dadas hoje aqui no Jornal da Jovem Pan, Jornal da Manhã, o contraste e a diferença de encaminhamento. No caso específico dos dois deputados que foram, que receberam a decisão do ministro Nunes Marques, para suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, rapidamente houve uma mobilização para colocar o caso em plenário ou na turma e, com isso, derrubar a decisão do ministro Cássio. Por outro lado, o caso do Daniel Silveira, que se baseia num decreto de concessão de graça subscrito pelo presidente da República, sequer foi analisado até agora. Ou seja, os casos que convém derrubar para prejudicar bolsonaristas, fast track. E no caso de reconhecimento da constitucionalidade da decisão de concessão de graça pelo presidente Bolsonaro, põe na geladeira.